Alerta vermelho para Goiás. A temperatura hoje pode chegar a 37 graus, sensação de 40 e a umidade relativa do ar em 12%. Todo cuidado é pouco, pois o período está bem propício para incêndios, dores de cabeça e até mesmo problemas pulmonares. Mas o que fazer se a gente trabalha embaixo do sol, dia após dia? Olha, eu mesma amarrei meu cabelo aqui, estou dando jeito, mas os policiais militares que andam todos fardados, os garis, os vendedores ambulantes e até mesmo as pessoas que precisam encarar o solzão para ganhar o pão de cada dia? Vamos descobrir juntos? Detalhe, quando você olha para o céu, dá até aquela descrença, né? Porque não tem uma nuvenzinha sequer para dar uma esperança de chuva. Como é que faz nesse ônibus? Rapaz, não tem como fazer, tem que ficar, né? 40, 50 graus aqui. Tem que seguir. Jesus acende a luz. E esse calor, como é que fica aí dentro do carro? É difícil, né? Cozinhando aqui desse tempo aqui. Agora tá aquecendo e vai desfriar. É verdade. Olha só, trânsito fechado, trancado no carro, fica pior ainda. Mas fazer o quê? É a vida, principalmente do povo goiano. Eu precisava de um chapéu não só para me esconder do sol, mas para tirar para essas mulheres. Olha isso, trabalhando de sol a sol, mas hoje fica mais difícil, fala a verdade. É complicado, o sol quente desse jeito, é difícil. Trabalhar o dia inteiro assim, é só bebendo uma aguinha, com protetor solar, porque senão nós não aguentamos não. Você passa um protetor? A empresa dá, né? Tem que passar. Isso. Bonézinho tampando aqui o pescoço. É, as orelhinhas aqui, ó, o pescoço. E vem cá, não tem escolha, tem que deixar a cidade limpa. Tem que ir varrendo, né? Não pode largar de mão, não. A Cleia está há 14 anos na Comur, Gui, eu quero saber de uma coisa. Todo ano, nessa época, é quente, mas parece que esse ano está mais pesado, não está não? Está muito mais, muito mais pesado. E a máscara ainda? É, a máscara atrapalha mais ainda, né? Aqui em Goiás, quem é do Cerrado, respira, vem um tijolo na cara. Agora tem uma máscara entre o tijolo e a cara, então fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda, verdade. Faça um protetorzinho nas mãos? Faço, protetor. Água. Água. De vez em quando, fica na sombra, para dar uma respiradinha. Está todo mundo penando para ganhar um dinheirinho, mas tem alguém que está sossegado. Tem gente ficando rica aqui no centro. Seu João, é seu dia hoje, seu João? Isso. E o dia da água também. Aqui em Goiânia, o calor está grande, né? Então tem que vender água. Vou querer uma. Me dá aí. Então está bom. Água é importantíssimo nesse momento. Tem que tomar. Tem que tomar. Se não, pode passar mal. Toma uma vinheta. Fica melhor! Fica melhor!